Pintor de uma empresa terceirizada morreram hoje à tarde aqui em Goiânia. Sobre essas duas mortes, eu converso agora com o Diego Azevedo, que tem mais informações. Boa noite, Diego. Boa noite, Renauda. Boa noite para você que está acompanhando o TBC Notícias, segunda edição. O funcionário da Comburg, Mauri Nunes Costas, de 38 anos, morreu depois de cair de uma altura de 17 metros. O acidente aconteceu quando ele estava fazendo o corte de uma árvore na avenida Felipe Camarão, no bairro Goiá. Em nota, a Comurg lamentou o falecimento do servidor. Ainda segundo a Comurg, um galho atingiu o cesto onde estava o servidor, que apesar de usar todos os equipamentos de segurança, acabou caindo. Equipes de assistência social e técnicos de segurança do trabalho foram até o local para averiguar as causas do acidente. A companhia aguarda agora o laudo técnico. O outro acidente, Anaura, foi no setor aeroporto, na rua 11A. Um homem de 41 anos, que estava trabalhando na pintura de um prédio, morreu após levar um choque na rede elétrica. Segundo testemunhas, o Andame, esse que você está vendo aí na foto, que ele utilizava, encostou em um fio de alta tensão. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local já encontrou o homem sem vida. E verificaram também que ele não estava usando o equipamento de proteção pessoal. Então fica aí o alerta, né? Para quem faz esse tipo de serviço, tem que sempre usar os equipamentos de proteção individual. Eu volto com você, Anaura. Ok, Diego, obrigado pelas suas informações.